E eu já estou por aqui, já organizando minhas coisinhas, né? Porque tá aquela chuvinha, mas hoje, mais tarde, vou tá aí no Recife, né? A malinha também já tá aqui prontinha, né? Vou dar uma passeadazinha hoje. Minha bolsinha já está aqui, as coisinhas. Cadê o povo do Recife, hein? Eu vou tomar um banho agora. Lava esse cabelinho, me cuidar. E você, meu amor, boa tarde. Vamos acordando, né? Vamos acordando. E eu vou dar um grau nesse cabelo aqui. Tá meio oleosozinho. Tomar um banhozinho. Então é isso aí, viu? Cadê a galerinha do Recife, hein? Meus amores, olha o pônezinho tá aí na igreja, tá? Já tô preparando aqui meu look. Agradecer a Deus por tudo que tá fazendo na minha vida, tá bom? Já tô preparada aqui, ó. Daí, daqui a pouquinho, mostro pra vocês como é que o pônezinho vai ficar, tá? É o que, mulher? Pelo amor de Deus. Vai fazer o... Vai cuidar da carne. Bota uma carninha pra assar também pra mim. Um pedacinho de carne. Ah, o dedo dela. Como é o dedo, mulher? Eita, meu Deus. É bom, né, gente? A gente também ia agradecer a Deus por tudo, certo? E já organizei aqui meu cabelinho. Daqui a pouquinho eu vou tomar um banho. Né? Daqui a pouquinho. Eita, esqueci. Olha, me dá aquele álcool. Vou passar logo aqui. Vou limpar esse espelho, minha gente. Tá muito sujo. Meus amores, então, como eu sempre gravo no meu espelho e tá muito sujo, né? Porque faz mais de meses que o pônezinho não limpa. Aí agora, ó, vou dar aquela espirradinha aqui. Tem que limpar, né, bebê? Pra mostrar com boa qualidade a imagem. Tá sujo mesmo. Tá parecendo a minha calcinha ainda, né, mulher? A senhora tá com o cu muito mole. Com o quê? Com o cu o quê? Com o rabo muito mole, senhora. Tava sujo, velho. A senhora quer ser tão famosa. Sim. A senhora quer ser tão... E a outra tá aqui, ó, sentada na cama. Ela tá pensando em quê? Mulher, vai botar roupa pra gente ir pra igreja. Vamos agradecer a Deus. Vamos pra igreja hoje, mas vai ficar em casa, né? Vai ficar em casa, vai assar o milhinho pra mim, pra quando chegar eu quero comer, né? Minhas coisinhas já estão aqui já, prontinha. Tô aqui também descansando um pouquinho das minhas pernas. E o colar? Que eu tô todo quebrado. Não, esse daí foi de lá da festa de carlinho, foi do meu biquíni que eu arranquei. Foi da sua calcinha, foi? Foi da minha calcinha que eu arranquei. E eu tô aqui descansando essas pernas pra escovar os dentes, tomar o banho. Veja, olha pra esse, me deu ela fazendo colar. Meu Deus, mulher. Além de você tacar do Carlinho Maia, eu fico aqui, né? Mulher, hoje, hoje... Ok, mulher, o que foi que deu no teu rabo? Ok, mulher, tá ok. Eu tô querendo peidar e não sai, véi. Tá ok. Olha, saiu uma catotinha. Olha. Mulher vai se embora, suba lá pra cima. A coisa logo é aquele milho. Pra gente, pra você cuidar, porque quando chegar eu quero o homem daçado. A mulher só é miudinha, agora de lolo eu não tenho nenhum, mas o cunhão... Vixe, Maria... Tem o que, mulher, de cunhão, mulher? O cunhão dá uns dois quilos. De que, minha filha? De cunhão. É o que, mulher? Se fosse uma mulher. Se fosse uma mulher, eu tenho o que? Se fosse uma mulher, tu tava... Era o cunhão, o cunhão, o cunhão, mas eu... Por que, mulher? O macho do cunhão, o caralho. É o que, mãe? Ai, eu tô descansando aqui um pouquinho, que eu tenho que ir na igreja hoje. Ai, meu Deus, quase mostrava eu sem calcinha. Tô deitada aqui na cama. Ai, ai, ai. E lembrando que a imagem aqui tá super gostosa, maravilhosinha. E aí, o que é que vocês estão fazendo, hein, gente? E eu agora vou comer o milhinho, né? Chegando já... Já estamos no meio do São João. A gente vai comer aquele milhinho. Danda também já tá aqui já, olha. E essa fumaça. Você vai quebrar ela, cara. Sabe aí, não pode queimar, não? Pera aí. Vixe, Maria. Tá parecendo aquelas fogueiras aqui. E aquelas fogueiras... Dá pra gente resolver pra fazer uma fogueira aqui em cima, né? Dá pra gente ver pra gente fazer uma fogueira aqui, pra gente, no São João. O Zé Lico, ela agora quer queimar todo mundo. Olha pra isso. Aí, pra gente queimar, não? Aqui tá gostoso, não tá o ventinho? O ventinho tá gostoso, tá maravilhoso. Meus amores, lembrando que o pônezinho, acabei de resolver de trocar a roupa, né? Aquela tava muito brilhosa, tava muito... Cheguei pra ir pra igreja. E agora, coloquei aqui, ó, esse lookzinho, tá? Vou lá agradecer a Deus e vou gravar lá umas coisinhas pra você, viu? Vamos embora.